Música No programa de hoje vamos falar das diversas estratégias que existem dentro da prescrição de exercício físico para o processo de mudança da composição corporal e consequentemente da melhora da qualidade de vida das pessoas. Música A primeira modalidade que vamos abordar são os exercícios resistidos, conhecida como musculação. A musculação, até bem pouco tempo atrás, não era vista como bons olhos para o processo de emagrecimento. Hoje sabemos a necessidade do trabalho de musculação para o aumento de massa muscular e consequentemente melhora do metabolismo energético do indivíduo. O que vamos mostrar é que dentro da musculação podemos utilizar diversas estratégias para promover a diminuição da gordura corporal. Uma é o aumento do volume de trabalho, ou seja, aumentar o número de repetições e o número de séries de cada exercício fazendo com que o indivíduo realize um trabalho um pouco mais prolongado, promovendo maior gasto energético durante a própria sessão de treinamento. Música Outra estratégia é usar atividades de alta intensidade. Então o aumento da intensidade do exercício promove um aumento do gasto energético imediatamente após o exercício. E estudos comprovam que esse gasto energético após o exercício, na sua maior parte, é a oxidação de lipídios, ou seja, a metabolização de gordura corporal. E isso é super interessante para o processo de emagrecimento. Agora vamos apresentar um exemplo de sequência de exercícios que a gente pode realizar dentro da academia com o objetivo não necessariamente só de hipertrofiar, mas aumentar o gasto energético, promover também o aumento da musculatura e, consequentemente, aumentar o metabolismo imediatamente após os exercícios. Então a proposta é a gente fazer um circuito, no caso, que a gente vai realizar, onde ele tem essa característica de treinamento intervalado, que a gente fala. Onde a gente consegue ter um gasto energético significativo e, ao mesmo tempo, estimular também a musculatura do ganho de massa muscular. Então a gente vai utilizar exercícios que a gente chama de multiarticulares ou que promovem a ativação de várias articulações, consequentemente, tendo um recrutamento muito maior de massa muscular para o exercício. E é isso que vai promover o aumento do gasto energético e até a estimulação de alguns hormônios que a gente considera importantes para o processo de emagrecimento, como o próprio GH. Então, a nossa intenção é realizar uma sequência de exercícios, onde recrute a maior quantidade de massa muscular dentro de um circuito de treinamento. O primeiro exercício que a gente vai realizar, Felipe, nosso parceiro do dia, vai ser um exercício de desenvolvimento com a ajuda do tronco. Onde a gente vai ter não só ativação dos membros superiores, mas também de toda a musculatura de tronco e pernas também. Ok? Então vamos lá, Felipe. Aí, traz o braço aqui. Percebam que a abertura é um pouquinho maior que a largura do ombro, onde ele tenta manter o peso da barra apoiada sobre os ombros. Ele vai fazer uma breve flexão, mantendo sempre a contração muito forte do abdômen e vai impulsionar o peso para cima da cabeça. Isso, volta devagar, dobra o joelho ligeiramente e impulsiona. A gente percebe que não é só a força dos braços, mas também a ajuda da musculatura da perna para realizar o movimento de impulsão do peso. Isso, mantém o cotovelo para frente. Nosso objetivo no exercício é realizar o maior número de possíveis com o peso determinado. A gente comentou que um volume maior de repetições, por exemplo, 15 a 20 repetições, promove um gasto energético significativo. Porém, o trabalho com intensidades maiores, onde possibilite ele realizar apenas 6 a 8 repetições, promoveria o que a gente chama de gasto energético pós exercício muito maior. Então, as duas estratégias são bem-vindas. Então, qual que é a ideia? O professor programar esse treinamento para que exista dentro de uma programação a médio prazo, essas duas características do treinamento. Então, a gente iniciaria, no indivíduo que está começando agora, um trabalho com maior volume, ou seja, com pesos menores e um número de repetições maior. Mesmo para melhorar a capacidade de trabalho desse indivíduo, a resistência muscular, fortalecer as articulações. E aí, consequentemente, a gente aumentaria progressivamente, semana a semana, os pesos, chegando a um peso elevado com número de repetições menores. Que aí a gente teria esse gasto energético pós exercício muito mais elevado. Então, a gente percebe que mesmo dentro da musculação, não existe uma fórmula mágica ou uma única estratégia para promover essa diminuição da gordura corporal. Vamos agora para um próximo exercício, tentando recrutar outro agrupamento muscular, mas ainda assim, uma quantidade maior de massa muscular. Vem com a gente! Nosso próximo exercício é o exercício de agachamento, onde o objetivo é recrutar mais musculatura de membros inferiores. O exercício que a gente vai realizar é um exercício um pouco complexo. Então, o indivíduo que vai começar agora pode realizar um movimento sem peso mesmo, só com peso corporal. O Felipe, então, vai realizar um movimento de agachamento, onde a gente vai ter recrutamento de toda a musculatura da coxa. Percebam que ele mantém o tronco o mais reto possível, sem arquear as costas. Isso que é o objetivo do exercício. Mantém uma postura adequada para a gente exercitar o máximo possível a musculatura da coxa. Esse próximo exercício, apesar de ser um exercício um pouco mais localizado, onde tem uma postura apoiada, ainda assim, a gente fala que recruta um grande agrupamento muscular, pois é um exercício que a gente vai perceber que ele utiliza duas articulações no mesmo movimento. E, ao mesmo tempo, a gente sempre vai incentivar o indivíduo a fazer o recrutamento da musculatura abdominal para ter uma boa estabilidade. Então, nesse exercício, a gente vai ter uma ativação de peitoral, deltóides e tríceps. E isso envolve uma grande quantidade de massa muscular. O objetivo, então, é atingir todos esses agrupamentos musculares que a gente não conseguiu atingir nos outros exercícios. Percebe-se que a gente está apresentando uma sequência onde a gente alterna os segmentos, braço e perna. Dessa forma, a gente consegue manter uma intensidade mais elevada por muito mais tempo. Então, quando a gente pensa em treinamento para emagrecimento, principalmente quando a gente está trabalhando com pessoas que estão iniciando trabalho físico, é importante a gente usar essas estratégias para manter a quantidade de trabalho durante um determinado tempo e mantendo a intensidade do exercício. O próximo exercício é o que a gente chama de levantamento terra, um dos exercícios básicos do treinamento de força. Esse exercício é importantíssimo por conta da quantidade de massa muscular recrutada durante a execução dele. Então, a gente tem ativação. O objetivo maior é ativar a parte posterior da coxa, mas, consequentemente, a gente tente também recrutar muita massa muscular da parte anterior da coxa. Grande dorsais, musculatura lombar, parede abdominal. Dessa forma, a gente tem um exercício poderoso para aumentar o gasto energético e promover o fortalecimento de todo o corpo. A gente percebe que esse exercício assemelha-se com o movimento da gente pegar alguma coisa no chão. Então, é um exercício estritamente importante para qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. O peso pode ser substituído por um simples cabo de vassoura, possibilitando a execução dele por qualquer pessoa, mesmo com baixo condicionamento físico. Bom, saímos do exercício de perna e vamos agora para outro exercício de membros superiores, onde a gente vai buscar o trabalho dos grandes dorsais, que também terá um recrutamento da musculatura do bíceps e ativação da musculatura do abdômen, para uma boa postura. Então, o exercício, por mais que ainda seja uma postura estática, também recluta uma grande quantidade de massa muscular. A gente percebe o grande recrutamento da musculatura dos grandes dorsais, da musculatura da região posterior do tronco, que envolve mais que uma articulação, a articulação do cotovelo e do ombro, fazendo com que a gente tenha também recrutamento de vários músculos para a execução do movimento. Para encerrar a nossa sequência de exercícios, vamos realizar um exercício para a membro inferior, também atingindo praticamente toda a massa muscular das coxas e pernas. Então, o objetivo desse exercício é a gente trabalhar com uma massa, um volume de peso relativamente alto, proporcionando também um grande gastro energético durante o exercício e também imediatamente após o exercício. A gente percebe que é um exercício, por mais que o trabalho prioritário seja da musculatura da parte anterior da coxa, a gente tem um grande envolvimento da parte extensora do quadril, parte posterior da coxa e glúteos. Então, ao contrário do que todo mundo às vezes imagina, não é um exercício especificamente para a musculatura anterior. A gente tem um trabalho global. E isso promove esse aumento do gastro energético durante o exercício, imediatamente após esse exercício. Então, é um bom exercício para atingir esse objetivo. Dessa forma, a gente completa a nossa sequência de exercícios, dando um exemplo rápido, com um volume relativamente pequeno de exercícios, apenas seis exercícios, mas com a característica de atingir grandes grupamentos musculares, que é o nosso principal objetivo quando a gente pensa num trabalho voltado para a melhora da composição corporal e, principalmente, diminuição da gordura corporal. Então, essa é a nossa dica de hoje. Mexa-se! E no próximo bloco, vamos falar de outra modalidade de precisão de exercício físico. O treinamento dinâmico funcional. Uma forma de você realizar exercícios de uma forma divertida, com alto gasto energético. Não sai daí! Mexa-se e volta já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho